Salve galera, aqui é o Demil de novo, bem-vindo ao canal Joga Nerd, e hoje vamos falar aqui do deckzinho de Altergeist. Cara, deckzinho muito bom, eu gostei muito de jogar com deck, apesar de eu não ser um grande entusiasta, aquele jogador que adora jogar com deck controle, deck cheio de trap, sabe? Mas mesmo assim eu ainda curti jogar com deck que ele é um deck muito estratégico, sabe? Você tem que saber a hora certa de ativar os efeitos, tentar conhecer o máximo possível os efeitos do deck do oponente pra saber o que ativar na hora certa. Então é um deck extremamente estratégico, lento pra caramba, que você tem que ir segurando, controlando o deck do oponente e tal, e tirando os recursos dele, pra daí sim você vir com um campo mais forte e tentar finalizar. Não é um deck OTK, dificilmente você vai conseguir arrancar muita vida do oponente de cara, é um dos maiores decks de controle que eu já vi no Duel Links até hoje, ele envolve muita paciência mesmo, tá? Então se esse não é o teu tipo de deck, você não gosta de jogar com esse tipo de deck, então esse deck não é pra você montar e tentar jogar com ele, tá? Isso vai te passar muita raiva, você vai se frustrar, vai perder muitas partidas e vai acabar desistindo. Mas agora se caso você gosta desse tipo de deck, aí sim é um prato cheio, é um ótimo deck, tá? Esse é aquele tipo de deck que ele não usa skill, então você pode usar qualquer skill ali, last skill unico, qualquer skill bem genérica mesmo, que não vai fazer diferença nenhuma, você não depende de skill. É aquele deck que premia o bom jogador, tá? Se o cara jogar certinho, ele vai arrancar as vitórias dele ali e vai passar muita raiva no oponente, muitas vezes o oponente vai quitar de raiva. Eu gostei do deck, apesar de não ser o meu tipo de deck preferido, mas eu gostei de jogar com ele. Eu acabei pegando o KOG com ele, tá? Eu tava lá no Lendário 3, depois subi pro Lendário 4, subi pro Lendário 5 e acabei pegando o KOG com ele. Gostei da sequência de vitórias que eu encaixei ali, eu consegui pegar o KOG com ele. Hoje eu vou fazer diferente, geralmente eu mostro dois replays e a gente vai pro duelo ao vivo. Mas todas as partidas desse deck são muito lentas, muito demoradas, então eu fiquei com preguiça de editar o duelo ao vivo, porque ia demorar pra caramba. Então o que eu vou fazer? Vou mostrar três replays, dois replays ali que eu joguei na ranqueada e o replay de subida pro KOG, beleza? Mas antes da gente ir pra lá, já faz aquele ritual sagrado lá, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com a galera, fala, ó, o cara tá fazendo um vídeo legal aqui de Duel Links, tá? Então compartilha com os amigos aí, deixa aquele likezão e se puder, se inscreve no canal aí pra fortalecer, valeu? Me segue na roxinha também, tô sempre fazendo uma livezinha lá, transmitindo algum torneio, alguma final, então cola lá que dá bom demais, você me ajuda, eu fico muito agradecido. Bora lá então pros replays. Beleza galera, bora lá pro primeiro replay, e o primeiro replay aqui é contra o Jaden e o Bell, então um deckzinho novo de Nils aí. O cara tava com 10 vitórias seguidas, tá? Ia subir com 10 seguidas, hein? E eu vou falar um negócio pra vocês, eu enfrentei muito Nils na ranqueada e eu não perdi nenhuma vez pra Nils, nenhuma vez. Tá certo que esse cara aqui abriu meio brincadinho, mas eu também abri com uma mão bem ruim. Então, tá, ele já tira uma carta minha ali, tirou a trap, mas dá pra gente recuperar ela com a setup, Ah, outra coisa também, vou falar o nome das cartas tudo errado, porque é um nome muito complicado, então vai do jeito que for mesmo. E beleza, o cara começa ativando a skill ali, eu só tinha pouquíssima interação aqui, eu não podia errar minha interação, porque senão era letal pra ele, cara, eu não podia errar. Então, eu tinha que prestar bastante atenção na hora certa. Nesse momento aqui, quando ele declara ataque, né, ele vai destruir minha carta e me dá um burn, eu ativo aqui a emulelf, que é a trap, pra eu poder interagir com a setup, então eu consigo devolver a trap pra mão e devolver a carta dele, tá? Eu fiquei esperando até perceber qual que era o melhor momento, e como ele entrou na fase de batalha, eu falei, ah, vou devolver. Beleza, aqui eu compro a sput pessoal e dou um danozinho de 800 ali, e a sput pessoal agora me ajuda. Eu ativo a emulelf de novo, e eu tomo uma super poli agora. Mas beleza, você vai ver que a super poli não é o grande problema aqui. A super poli, o ruim é que você não consegue dar resposta, né, mas beleza. Coloca a trap ali em modo de defesa, eu recupero a trap que tava lá no cemitério, ele ativa a skill, vínculo eterno de novo, né, busca um contato milagroso, roubadíssima essa skill do Nils, roubada demais. Vai invocar uma fusão. Beleza. Eu já dou o ecuador de efeito, o effect value no cara, pra ele não me atacar e dar ban, né, porque ele dá ban nessa fusão. E aí, quando ele me ataca com o outro Nils, ele vai atacar a trap aqui, né, eu ativo a trap aqui, a manifestação, pra trazer aqui a setup de volta, devolvo a carta, jogo ela pro cemitério. Agora eu tenho, ativo a spuf pessoal aqui. Pra devolver uma carta, né, altergate da minha mão, eu devolvo uma das duas armadilhas pra me buscar a multifalsificador. Então, eu... Ah, na verdade eu busquei a titeiro, acho que eu busquei errado, se não me engano. Não sei, não sei, porque... Ah, não, busquei a titeiro, não tá certo. Titeiro veio na mão, devolvo, busco a nível 1, dou normal suma aqui da titeiro, trago a outra trap pro campo, pra me ter, pra me poder trazer aqui, e ter a interação aqui da multifalsificador. Devolvo aqui, isso aqui, ó, quando eu ativei o efeito aqui da spuf, pra devolver a nível 1 aqui pro deck buscar, eu queria buscar a hand trap. Só que o burrão aqui tinha esquecido de colocar a hand trap no deck, quando eu fui ver, não tinha. Aí eu busquei ela de novo, mas a ideia era buscar a hand trap. Beleza, ele vai invocar o news ali de novo, né, ele ativa a skill, busco o news pra mão, e eu ativo a manifestação, trago a setup, devolvo a carta, aqui eu já ativo o efeito da multifalsificador pra ela descer por especial, ela desce, vai trazer outra carta, eu trouxe a nível 1, ele bateu na setup, a setup cai lá no cemitério, recupera a trap, e eu fico nesse loop pra ir controlando o jogo. Então, beleza. Dou normal suma aqui de novo do atiteiro, trago outra trap aqui pro campo, agora eu vou fazer a link 2, né, a action, a nível 1 cai lá no cemitério, eu busco outra aqui pra mão, né, outra modificador, e eu tomo uma lança, e aí eu acabei dando de cara aqui com o news e não consegui passar por ele. Mas beleza, ainda dá pra jogar, não vamos apavorar. Beleza, ele desce outro news, né, agora que vocês já pegaram a lógica do deck, né, então quando ele atacar, ativa a manifestação, trago a setup, o setup vai devolver a manifestação, devolvo o news, aí a multi-triga na mão, ela vai descer, ela desce por especial, ativa o efeito dela, a setup lá no cemitério recupera a trap, eu preferi recuperar a emulel, eu trago outra setup aqui pro campo, por quê? Agora já começa o meu turno, eu já começo devolvendo o news pra mão dele. Então, dou normal sumo aqui, faço outra action, beleza, ativo a manifestação, trago uma carta, pelo efeito da trap aqui, eu desço a multifacificador, trago outra carta pro campo, e aí vou bater, ele ainda dá outra lança ainda, mas aí já não tem mais o que ele fazer, agora eu tô com o campo cheio, e agora, meu filho, agora é GG. Então, é um deck extremamente controle, cara, extremamente controle. Beleza, galera, bora lá pro duelo de subida aqui, pro Lenda 4, se não me engano, e era um duelo espelho, tá? Então, a gente tava com uma série de 4 vitórias, subida, se não me engano, esse aqui era o subido pro Lenda 4 mesmo, e a mão não abriu muito legal, jogando, eu fui mexendo na build, alterando, à medida que eu ia sentindo, o que que tava faltando, eu fui alterando. Mas aí, beleza. Compra do normal do titeiro, trago essa trap aqui, que eu nem tô usando mais, mas ela ainda é uma trap boa, tá? Mas eu não vi muita necessidade de usar ela. O cara tá combando, a mão dele tá muito melhor que a minha, tá? Mas, dá pra gente contornar aqui, ele já atriga o efeito da mult, dá a sedapa, devolveu uma carta, ele acabou devolvendo a minha trap, não queria, mas aí, eu acabei descendo ela de novo, porque ele devolveu antes da hora, né? Então ele foi meio burro, aí eu desci ela de novo. Beleza. Agora, pelo efeito da sput, que como ele ia devolver, eu já troquei, agora eu dou um ponto de aviso, tá? Ele dá a spuf, pra tirar a carteira do campo, pra ela não tomar um ponto de aviso, que é prejuízo pra ele, ele busca outra dela de novo, pra mão, e eu trigo o efeito aqui da mult, e a mult vai trazer a sedap de volta pro deck, e eu devolvo a sput, porque a sput fica gerando muita vantagem pra ele. Meu turno agora, já devolvo a trap dele, tá? Agora ativo essa camuflagem aqui, só pra triggar o efeito da mult, a mult vai entrar em campo, e vai trazer uma outra carta, e aí eu tomo um efeito Veiler, então ele tinha uma Veiler, pra não deixar eu trazer cartas. Mas beleza, eu faço a link 2 aqui, a extra, tá? pelo efeito lá da sedap, eu recupero a trap, dou normal suma aqui da extra, trago outra trap, pelo efeito da titeiro, e bato aqui, bato ali de novo, dou um danozinho considerável nele, ele dá a normal suma da titeiro, traz uma carta ali, que é a emulelf ali pro campo, seta uma carta, eu já ia trazer a mult de novo, tal, então ele já quitou, nem quis esperar eu terminar, porque ele sabia que eu ia devolver, já trazer uma carta, devolver a carta dele, a minha outra sedap já tá no início do turno, eu já ia devolver a outra carta de novo, ainda tinha um negate, nesse caso ele tentasse ativar alguma coisa, então ele resolveu que tá já. Beleza galera, tamo aqui na partida do Kog, e essa aqui é contra herói também, tá? E ó, tava com 4 vitórias seguidas de novo, eu tinha perdido uma, e teve que começar a contagem, e bora lá. E a mão abriu ruim, tá? Essa mão aqui pra jogar em primeiro, não é boa, mas eu tenho as traps ali pra me segurar, então dou normal da titeiro, busco a trap, e seto as duas traps ali, aqui pra tentar segurar. Ele dá reforço do exército, beleza, busco um celestial pra mão, dá normal do celestial, fiquei esperando, falei, ah tá, ele dá, quando ele traz o malícios, eu dou a trap aqui, pra ele não usar o malício como fusão, e quando ele faz o distopia, eu ativo aqui o buraco armadilha sem fundo, que aí destrói e bane, então ele não faz muita coisa. Então ele seta duas cartas, eu acabei comprando a sedap, ele dá um ponto de aviso, e um corte do karma, olha isso. Então em resposta ao corte do karma, eu devolvo a carta dele, e aí o que que acontece? Deixa eu explicar aqui o que que aconteceu. Se ele tivesse dado só o ponto de aviso, não tivesse dado o corte do karma em corrente, eu ia deixar passar, porque não fazia sentido eu devolver minha carta. Mas como ele deu o corte do karma em corrente, pra banir minha carta, eu devolvi ela pra mão, e aí ele perdeu, né, então o ponto de aviso dele foi inútil, porque eu consegui ativar o efeito da sedaba em corrente, e devolvi minha carta, e ele não baniu ninguém. Então ele fez burrada aqui. Beleza, ele busca o plasma pra mão, né, aí ele consegue jogar, porque ele vai banir a carta dele do cemitério e tal, então ele ainda consegue descer ali uma carta, e consegue comprar duas cartas pelo efeito do celestial lá no cemitério, acaba comprando uma carta boa. Agora eu trago aqui no final do turno, a sedaba de novo, devolvo, pra devolver outra carta dele, tá, aqui não tinha muita necessidade de devolver essa carta, porque não ia fazer muita diferença, mas beleza. Acabo comprando outra trap aqui, buscando outra trap pra trazer do cemitério, dou um danozinho ali, ele dá normal sumo do decizer, e eu trago a sedaba, a sedaba devolve ali, eu devolvo uma carta, já trago a sedaba de novo, porque a hora que voltar o turno pra mim, eu já devolvo a carta dele, ele comprou uma carta lá, ele buscou o broca de novo pra mão, né, e agora aqui, eu já faço um link, eu preferi fazer a extra, sedaba cai lá no cemitério, recupera a trap pra mão, né, já dou normal sumo aqui, ele vai dar uma carta, ninguém usa isso, né, mas ele dá uma carta ali pra salvar ele, ele fica só com um cenzinho de vida, seta três cartas, dá um mudar a máscara, quando ele dá um mudar a máscara e traz o Anki, eu ativo, trago a sedaba, o sedaba devolve, vai devolver o Anki dele, e aí ele quita, tá? Cara, o Altergeist é isso, é ir controlando, controlando, tirando os recursos do oponente, até ele desistir, basicamente. E o cara ainda perdeu vitória por limite de tempo, tá? Depois que eu devolvi o Anki dele, ele ficou esperando o tempo acabar, ele não quitou, não fez nada, ficou ali esperando o tempo acabar, cara safado. E tá aí, Rei dos Jogos com Altergeist, cara, Rei dos Jogos esse mês foi suado, porque esse deck é demorado, mas é um deckzinho legal, um deckzinho legal. Beleza, galera, essa aqui é a build que eu tô usando, tá? Aqui eu tenho algumas ressalvas pra fazer, que é o seguinte, eu não senti falta da terceira buscar sino, tá? Não senti, mas se caso você tiver três e quiser colocar a terceira, eu acho que vale, ela é uma carta muito boa, mas eu não senti falta dela. Outra carta aqui que ajuda bastante nesse deck é o pote da dualidade, que às vezes a mão abre meio ruim, você dá um pote ali, busca a trap que você precisa, que vai te ajudar melhor naquele turno, e passa, que geralmente esse deck faz uma invocação normal por turno mesmo, e beleza, você não quer ficar fazendo múltiplas invocações especiais. Então, o pote aqui funciona bem, mas não é obrigatório, você pode tirar ele aqui, colocar mais traps caso você quiser. Como eu tô usando só duas buscar sino, eu resolvi colocar aqui uma repressão, tá? Que é uma das traps limitada a três também, mas caso você quiser colocar uma aparelho de evacuação obrigatória, ou o espelho do dragão de gelo lá também funciona. De traps genéricas aqui, eu tô usando aqui uma de nomiche, tá? Eu preferi usar uma só. Dois pontos de aviso, ponto de aviso é sempre muito bom. Buraco armadilha sem fundo, que é uma carta muito boa também, principalmente contra Nils, já que Nils e Blue Eyes a gente tá enfrentando muita ranqueada, e essa cartinha aqui é uma carta boa contra esses decks. Tô usando aqui duas manifestações altergais, que essa carta aqui é meio que um reborn, ela sempre traz o monstro do cemitério, o monstro fica atrelado a ela, se caso o monstro for destruído, ela também é destruída, e se caso ela for destruída, o monstro também é destruído, tá? Mas é legal. E ela tem um outro efeito também, quando ela tá no cemitério, eu posso banir ela e recuperar uma outra trap do cemitério pra mão. Um combo legal que dá pra fazer com ela, se caso eu tenha a sedap lá no campo, eu posso ativar ela, ativar a sedap, devolver ela pra mão, e ela traz o monstro do cemitério, e o monstro fica lá. Por como ela não é uma armadilha contínua, o efeito dela resolve, e ela não fica atrelada ao monstro, então você devolve ela pra mão, e o monstro fica no campo. Então é um combinho bem legal. Outra trap aqui que ela não tem altergais no nome, mas ela é do arquétipo, é a Spoof Pessoal. Essa carta aqui é uma carta muito boa, que é uma trap contínua, mas ela tem efeito rápido, então eu consigo tirar meus monstros do campo ali, se caso ele vai tomar alguma coisa, eu posso devolver tanto do campo, quanto da mão, pro deck, pra buscar uma outra carta pra mão. E quando eu ativo esse efeito aqui, se eu tiver a multi lá na mão, a multifalsificadora, ela triga efeito, e ela vai descer invocando alguém também. Então é um combinho muito legal. E das cartas do main deck aqui, tem essa nível 5 aqui, que é a Contissuta, que ela funciona como uma handtrap, a gente quer usar ela como handtrap. Quando eu tenho uma outra carta altergast no campo, pode ser monstro, pode ser uma armadilha ali de face pra cima, e meu oponente declarar um ataque, ele desce por especial, ele nega o ataque do oponente, e eu posso escolher um monstro no campo ali, e negar o efeito dele, até o Contissuta tá de face pra cima no campo. Enquanto ele não sair do campo, o meu oponente não volta a ter efeito daquele monstro. Então é uma boa forma ali, de você segurar o jogo. O multifalsificador aqui, é uma carta que você sempre quer ter na mão, porque toda vez que ela vê uma trap sendo ativada, e a trap não precisa ficar no campo, você só precisa ativar ela. Ela triga o efeito de se invocar por especial, e quando ela é invocada por especial, ela invoca outro altergast direto do deck pro campo. Então ela acaba se tornando uma carta muito boa ali, pra você poder interagir com o oponente. Tô dando duas cópias da Buscacina aqui, ela é uma cartinha muito boa. Por exemplo, quando ela tá no campo, eu posso atacar diretamente o meu oponente. E se eu causo dano de batalha nele, eu posso escolher uma carta que ele tem no campo ali, e enviar pro cemitério, tá? Então enviar é melhor que destruir, porque tem muito monstro que não... Por exemplo, um Jim Gears da vida que você não consegue destruir, você pode enviar ele, então resolve teu problema. E ainda tem um outro efeito ainda, que quando ela sai do campo e cai no cemitério, ela busca qualquer carta altergast pra mão. Então ela é uma excelente buscadora. Uma coisa que a gente pode fazer com ela também, se caso a tua mão estiver boa já, ou se o campo do oponente estiver fraco, é fazer um Linkuribo por cima dela, por exemplo, que ela vai cair lá no cemitério, buscar uma outra carta, e daí você vai trigando efeitos. Tô rodando duas cópias da Titeiro aqui, ela é uma carta boa também, na normal summon dela, ela busca uma trap direto do deck pro campo, então é bem legal, se caso você estiver precisando das traps, ela é uma ótima carta pra você buscar as traps do arquétipo. Mas ela não busca a spoof pessoal, porque a spoof pessoal não cita altergast no nome. Então, triste. E a carta aqui que geralmente vai te fazer ganhar jogos aqui, porque a setup aqui é a tua melhor interação, ela tem o seguinte efeito, ela tem um efeito rápido. A qualquer momento eu posso devolver uma carta altergast que eu tenho de face pra cima no campo pra minha mão, e devolver uma carta que meu oponente controla também pra mão dele, tá? Então, às vezes o oponente gasta um monte de recurso pra colocar um bichão lá no campo, e você simplesmente devolve. Então, ela tem um efeito muito bom. E quando ela cai no cemitério, seja por invocação link, ou porque foi destruída em batalha por efeito, ela recupera uma trap lá do cemitério pra mão também. Então, esse é o deck principal, essa versão aqui foi a que rodou melhor, mais redondinha na minha mão, eu fui testando de várias formas e tal, e essa aqui é a que rodou mais bonitinha, beleza? No extra deck eu tenho as seguintes cartas aqui, que às vezes eu fui sentindo falta ao longo da jornada ali, e eu fui colocando pra melhorar minhas interações. Tô rodando aqui um dragão calibregado, dragão calibregado é difícil a gente fazer ele, mas quando a gente faz ele, geralmente é pra resolver o problema, já que ele rouba o bicho, né? Ele dá um debuffzinho de ataque no oponente, então é uma forma ali de você passar por algum bicho grande. Tô rodando uma cópia só da prebunch, pra te ser sincero, eu não invoquei a prebunch nenhuma vez, eu não consegui ativar os efeitos dela nenhuma vez, geralmente eu ganhava com a Link 2, mas ela tá aqui caso a gente precisar. O Unicórnio, né? O Unicórnio é uma boa carta, ele entra descartando uma carta, devolvendo uma carta do oponente também. Ningguirso, Ningguirso, porque alguns decks, por exemplo, o Dragão Branco ali, a única interação que você tem ali pra tirar o Chaos Max, é Ningguirso, não tem como tirar ele de outra forma. Então, o Ningguirso tá aqui pra isso. Linkuribo, né? Já que a gente consegue fazer ele por cima da nível 1 lá, né? E ela cai no cemitério buscando outra carta, o Linkuribo ainda, ele pode se tributar pra zerar o ataque de um oponente, então faz sentido ele tá aqui, ele é uma boa carta nesse deck. A Fênix, né? Que entra descartando uma carta e destruindo um backroll, pode ser bom também. E duas Axias aqui, porque a Axia, na minha opinião, é a melhor carta desse deck. Eu não entendi por que a Axia veio de drop e a Pribanchi veio na box. Só se for porque ela é carta Aiza protagonista, mas porque a Axia é muito melhor que ela, muito melhor. E qual que é o efeito da Axia? Primeiro, ela ganha ataque ali de acordo com o monstro que tá na seta dela, tá? Então isso é bem legal. E ela ainda tem um outro efeito, que eu posso tributar o monstro que tá na seta dela pra negar a ativação de uma magia armadilha que o meu oponente controla, tá? Então ela tem um excelente negate e isso não é uma vez por turno. Se por acaso eu tributar o monstro na seta, nego uma magia ou uma armadilha e o oponente ativa e outra e eu tenho uma arma trap lá que ressuscita, por exemplo, eu coloco outro monstro na seta dela, ela pode negar de novo. Então é muito bom o efeito dela, tá? E quando ela cai no cemitério, ela também busca qualquer altergast lá do deck pra mão. Então é um excelente buscador. Então é isso, galera. Esse é o deckzinho de altergast. Vocês viram que ele é complicadinho de jogar. Você tem que ir jogando e treinando com ele pra pegar todas as plays. Mas no geral, ele é um deck muito gostoso de jogar. Você tem que ter paciência com ele. Você não vai sair dando OTK no oponente. Você tem que ter paciência. Você tem que fazer o oponente perder a paciência pra daí sim você controlar o jogo e possivelmente ganhar. Então é isso. Esse é o deckzinho de altergast. Deixa aí nos comentários o que você achou desse deck. Você montou ele, não montou. Tá testando, não tá? Cara, eu gostei do deck. Eu gostei. Ainda tem algumas cartas pra chegar, né? Tem uma trap muito boa ainda que é a protocola. Ela não veio. A protocola é uma carta muito boa. Talvez ela venha de drop, né? No próximo evento ali da Ghost Gal. Tem umas Link 4 também pra vir. Eu não sei se ela vai ser funcional no deck. Mas de fato ainda tem algumas cartas pra vir que às vezes pode dar uma cara nova pro deck e deixar ele mais forte. Mas por enquanto, deixa aí nos comentários o que você tá achando do deck e a gente vai trocando uma ideia. Beleza? Obrigadão a todo mundo que assistiu até aqui. Tamo junto. Até a próxima. E fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho